Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu quero te ensinar a fazer um bolo de cenoura super delicioso com uma cobertura de chocolate crocante por cima. Então sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Em um liquidificador, coloque 3 cenouras médias picadas. Coloque 4 ovos. 1 xícara de chá de 240 ml de óleo. Tampe e bata tudo por uns 2, 3 minutos até ficar bem homogêneo. Aqui eu já terminei de bater, está bem homogêneo, bem misturadinho, bem batidinho. Aí coloque 2 xícaras de chá de 240 ml de açúcar. Tampe novamente e bata tudo até ficar bem homogêneo. Ó gente, aqui eu já desliguei. Vou mostrar para vocês como que ficou. Ó, ficou assim ó, bem misturado. Em um recipiente, coloque 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo sem fermento peneirada. Eu peneiro a farinha de trigo para a massa ficar bem fofinha, tá? Bem macia. Terminei de peneirar. Despeje toda a massa do liquidificador dentro. Misture tudo até ficar homogêneo. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com pelo menos um amigo seu. Você vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Ó, aqui já está bem homogêneo. Quando você for misturar, passe bem aqui nas laterais, porque geralmente fica grudado farinha, tá? Agora coloque uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Volte a misturar até o fermento desaparecer. Eu tenho uma forma untada com um pouquinho de óleo, polvilhada com farinha de trigo. Vou deixar as medidas na descrição desse vídeo. Aí despeje toda a massa aqui na forma. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus alguns minutos. Eu vou levar ao forno por aproximadamente uma hora, mais ou menos. Até crescer, ficar dourado e eu fazer o teste do palito e sair limpinho, tá? Ó, aqui já está pronto. Ficou uma hora no meu forno. Fiz o teste do palitinho, saiu limpo, está pronto. Agora eu vou fazer a calda para colocar aqui em cima. Em uma panelinha em fogo médio abaixo, coloque 8 colheres de sopa de nescau. 8 colheres de sopa de açúcar. 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. E 4 colheres de sopa de leite. Misture tudo até começar a derreter. Ó, aqui começou a derreter. Continue a misturar. Até ele começar a ferver. Encorpar. Ó, aqui ele está fervendo. Aí deixa ele encorpar. Quando você passar a espátula e começar a desgrudar do fundo, aí já pode desligar o fogo. Com o garfo, fure todo o seu bolo para a calda penetrar dentro da massa. Eu quis colocar aqui com uma conchinha, gente. Mas eu vi que ia demorar muito. Não demore muito para colocar essa calda, porque ela vai secar, ela vai endurecer. E se você não espalhar rápido, pode não ficar, pode não dar muito certo. Então você coloque e espalhe com uma espátula bem rápido para não deixá-la secar, que ela seca e fica crocante e rápido, tá? Agora espere ela esfriar, ela secar. Quando ela estiver bem crocante, aí você corta. Ó, a minha, ela já esfriou, ela já está crocante. Eu vou mostrar para você como que ficou. Ó, veja, ó. Eu coloco o meu dedo, ó. Veja como que ela está durinha. Ela está bem crocante. Agora é só cortar. Retirar um pedaço. E ficou essa delícia, gente. Vou passar para um prato. E vou cortar aqui no meu prato para vocês verem como que ficou por dentro. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, Tchau, tchau. Obrigado.